E aí galera, vou estar postando a nova música do Sorriso Maroto, Vai Chora. Ela fica em Fá Sustenido Menor, Ré Maior, Lá Maior e Mi Maior. Inteirinho assim, vamos lá. Mas não sabia que um dia só iria fazer mal pro meu coração. Você vive, seguindo, mentindo, saindo, e eu fingindo que não sei de nada. Todo dia, qualquer pá, bebida, balada, eu me cansei da sua vida errada. Não aguento mais ver assim, que está fazendo mal pra mim, então você não vai me convencer. Toda hora vem me calar, você se queixa de mim, então parou aqui. Sai, sai, não me envelhece, esquece de mim, tá a felicidade, o que vai ser. Sai, sai, vou ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim. Vai embora, você se queixa de mim, tá por aí, vou pedir que tente-me. Vai chorar, vai, 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 vai. Vai chorar, vai, 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 vai. Vai chorar, vai, 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 vai. Vai chorar, vai, 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 vai. Os vemos aí, galera, é só pra vocês verem assim, beleza? Um abraço.